Salve galera, Quick aqui E hoje tem mais um jogo aí pra vocês Vocês estão ligados né O jogo que eu vou trazer aqui hoje é um jogo meio que de terror Anomálico E esse jogo já tem vídeo aqui no canal Seja no Youtube ou no TikTok Já deve ter esse vídeo por aqui Que é do jogo Star Ray 7 mano Ele é um jogo de caça e observação de anomalias Em loop infinito Se você já viu aquele jogo que vários Youtubers jogaram Inclusive eu joguei também Que é do metrô Que vai passando vagão Vai mudando Vai acontecendo umas paradas estranhas Anomalias esquisitas É isso daí É um jogo de loop infinito Os caras chamam lá na gringa É um jogo onde você fica preso num loop infinito Que tem escadas E cada escada aqui Cada andar que você sobe Tem um gato E você precisa observar cuidadosamente Esse andar não tá esse gato Porque se você não observar bem Você vai se lascar E seu coração vai parar de tanto susto As anomalias Elas estão observando você Em cada andar E tá te caçando meu irmão Então não os leve com você Quando você chega naquela parte Onde você encontra o gato Você vê que o gato não tá ali Tão uma boneca Ou tem uma barata Fazendo uma coisa esquisita Você volta o andar Pra anomalia sumir Depois você sobe o andar É basicamente um jogo com o mesmo andar Só que o que vai mudando É que você tem que tá ouvindo E prestando bem atenção Nas paradas que tá acontecendo ali no jogo Tá ligado? Aí Fora isso aí Você tá no céu meu irmão Se você seguir essa dica Se você não seguir Você vai tomar muito susto Seu coração vai parar E você vai precisar tomar remédios Então o Star Race 7 Pra você que gosta do jogo de loop infinito Tá aí Tá passando aqui em cima Aqui no vídeo aqui Beleza? É nóis Ah, tô escutando uns barulhos de madeira Não é pão, não é riscar não Acho que dá pra subir de pouco aqui, né? E aí, Xanin, beleza? E aí